Boa noite, meu nome é Neto Angel, no nome completo José Batista da Cunha Neto, moro em São Paulo, na Vila Mariana, nasci em Minas, fiz faculdade de relações públicas, tranquei por motivos socioeconômicos, estou agora querendo matricular em outra faculdade, na área de informação de sistema, tenho 34 anos, uma criança eterna, e o que eu busco transformar o Brasil? Primeiramente eu busco transformar a mim mesmo, mas o que eu estou fazendo, é fazendo textos de impacto, é fazendo trabalhos voluntários, é mudando o meu coração para que eu possa, através da educação e dos meus ideais, mudar juntamente com todos vocês, o Brasil é o mundo.